E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje pra falar sobre a versão mais recente do iOS Afinal, a Apple lançou bem rápido a atualização da versão 14.0.1 E isso é algo que é até bem comum de acontecer, principalmente depois de uma grande atualização Porque sempre que tem essas grandes versões, acontecem muitos erros, como eu falei no meu último vídeo Era provável que muito erro ia aparecer E eu pessoalmente até fiquei surpreso, porque não apareceram tantos erros assim E a maioria dos erros que apareceram foram especificamente ali, pelo que eu vi pelo menos, no iPhone 7 e 7 Plus Algo que até tem sido comum desde o iOS 13 Então, o iOS 14.0.1, vem pra correr de algum desses problemas E vocês podem até esperar que o 14.0.2 ou o 14.1 também não demore muito pra sair Afinal, ainda tem coisa pra ser corrigida E antes de começar aqui a te falar o que mudou e principalmente se vale a pena você atualizar o seu iPhone Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like aqui pra mim, que ajuda bastante o canal Então, o primeiro erro que a Apple corrigiu aqui, que a gente já sabia desde as primeiras horas do iOS 14 E eu até falei no último vídeo Tem a ver ali com o seu aplicativo de navegação e de e-mail padrão Então, se você não quisesse usar o Safari e o e-mail como padrão, agora você pode mudar Porém, toda vez que você reiniciava o aparelho, o iOS simplesmente resetava e voltava pro padrão antigo, que é o Safari e o e-mail A segunda correção é um erro que pode ter impactado bastante pessoas aí, sem até às vezes você perceber, achando que era algum outro problema Mas tinha um problema no iOS 14, que ele impediu o iPhone de se conectar às redes Wi-Fi Isso assim é algo muito ruim Eu felizmente acabei não tendo esse problema, mas se você teve, provavelmente aqui no 14.0.1 isso foi corrigido também Agora dos principais erros, acho que tem mais dois aqui que vale mencionar Um é que no iPhone 7 e 7 Plus, o que teve vários problemas aí, o que acontecia é que às vezes na câmera você não conseguia acessar a parte de pré-visualização Então, aparentemente, a Apple corrigiu isso nessa versão E também, pra fechar aqui, os principais erros, o último que estava acontecendo era no envio de e-mail Porque dependendo do provedor que você ia enviar, no iOS 14, ele simplesmente não conseguia terminar esse envio Então, esse é mais um problema aí que a Apple corrigiu pra essa versão E como eu falei, foram corrigidos aqui por volta de cinco erros Claro, isso que a Apple falou, com certeza ela fez diversas outras melhorias no iOS 14 Mas, podem esperar Vão ter outras versões aí, 14.0.2, .3 ou direto aí pro 14.1 Mas, sempre que tem essas grandes atualizações, que foi do 13 pro 14, é comum ter bastante erro Por mais que a gente tenha public bet, várias versões de testes, os erros eles persistem Mas, nesse momento aqui, atualiza mais quem quer as novidades Quem quer um iPhone melhor, mais constante, com performance e bateria boas Eles ficam ali, atualizados na última versão do iOS 13 E eu já vou avisando aqui, se você tá nesse grupo, muita gente me pergunta isso nos comentários Não tem problema Você pode ficar aí, em alguma versão do iOS 13, ponto, alguma coisa Que depois, quando chegar uma versão bem estável aí do iOS 14 Você vai poder atualizar sem problemas, tá? Não tem problema nenhum em pular algumas atualizações A única coisa aqui, que normalmente eu recomendo É atualizar quando tem alguma atualização, pra resolver alguma brecha de segurança Mas, tirando isso, vamos esperar um iOS 14 estável Que aí sim vai valer a pena pra todo mundo Agora, falando um pouquinho de performance e bateria É o que eu falei no iOS 14, que continua valendo A performance, ela continua muito boa, desde o iOS 13 pro 14 Eu não senti grandes diferenças E como referência aqui, eu tô usando o iPhone X Em relação à bateria, ela continua uma duração ok Não tá nada demais, ela não tá tão boa quanto tava na última versão do 13 Porém, ela tá durando o dia todo pra mim Hoje, por exemplo, eu usei bastante o iPhone E ela tá com uma duração melhor do que tava no iOS 14, a versão anterior Porém, ainda nada lá dessas coisas Acho que ainda a Apple pode fazer algumas mudanças, algumas melhorias Pra melhorar a performance aqui da bateria Mas, por enquanto, ela tá ok E já que eu tô mencionando aqui um pouco da minha experiência com a iOS 14 e 14.0.1 O único detalhe aqui, que é um erro que eu tô tendo E eu não sei se mais algum de vocês também tá com o mesmo erro Se tiver, deixa nos comentários aqui abaixo É que alguns widgets do iPhone, por mais que eles sejam legais Eu esteja me acostumando com eles Eles não tão atualizando constantemente Então, por exemplo, eu baixei aqui do Hayweather Que é um aplicativo de tempo E ele não atualiza constantemente Então, a última atualização que eu tive aqui Posso até mostrar pra vocês Foi às 9 da manhã Então, não sei se a câmera vai pegar aqui Mas a última atualização faz muito tempo A temperatura tava 24 Mas quando você abre o aplicativo aqui, já mudou Tá 34 graus aqui E isso não tá refletindo aqui na minha tela inicial Então, isso é algo aí que eu espero Não sei se é o desenvolvedor que vai ter que ajustar Aparentemente pode ser algo da Apple Mas eu realmente espero que isso seja resolvido nas próximas versões E agora, dito tudo isso Vale a pena você atualizar o seu iPhone? E aqui, parte da resposta que eu vou te dar É igual do meu último vídeo Se você quer um iPhone que esteja constante Que tenha uma boa bateria E que tenha uma boa performance E o seu iPhone tá nesse estado Mas tá no iOS 13. alguma coisa Fica nessa versão Ainda é muito cedo pra você ir pro 14 Agora, se você não tá nesse cenário Tem mais duas opções aqui Se você tá no iOS 14 E seu iPhone, por algum motivo Você atualizou E ele já tá muito bom É aqui e não tem por que você atualizar Até porque você já tá com as novidades E seu iPhone tá bom Pode ser que você atualize E pode ter algum problema, tá? Por mais que tenha sido aí uma versão Pra corrigir erros Pode ser que corrija pra alguns Mas pra você que tá com seu iPhone bom Você atualize e passa a ter erros Então se você tá no 14 Já pegou suas novidades E tá com o iPhone bom Também pode pular essa versão Agora, pra você Que tá com seu iPhone Já atualizou pro 14 Mas teve algum tipo de problema Principalmente um dos que eu mencionei aqui Ou se você tá nessa lista aí De pessoas com iPhone 7, 7 Plus Que infelizmente Tá tendo vários problemas Aí sim Vale a pena você atualizar A partir de agora Sempre que você já tá no 14 E tá com problema Atualiza pra próxima versão Porque pode corrigir Agora, principalmente pra você Que tá tendo muito problema Uma coisa que eu sempre recomendo aqui É fazer uma instalação limpa Então, eu tenho um vídeo Explicando o porquê Da instalação limpa O porquê que você Quando tá tendo muito problema Não deveria atualizar direto no iPhone E sim pelo seu computador Eu vou deixar o link aqui Na descrição abaixo Pra você dar uma olhada Mas agora, passando bem por cima No tema Quando você atualiza pelo computador Ele basicamente desinstala Todo o sistema operacional E reinstala Lembrando Como é uma atualização Os seus dados Eles continuam mantidos Salvos ali no seu celular Sempre vale a pena fazer o backup Só por segurança Mas você não tem que Reinstalar tudo, tá? É só uma atualização Feita via o computador Agora, quando você atualiza aqui Via o iPhone É o que a gente chama de patch Então, ele simplesmente atualiza As partes que são necessárias Ele não reinstala Todo o sistema operacional Então, vamos dizer aí Eu tô explicando De uma maneira simples, tá? Não me leve na pedra da letra Que eu vou falar aqui Mas que você tá com esse bloco aqui Do iPhone Com o problema Aqui no iOS, né? E daí O iOS, ele atualiza A Apple corrigiu várias coisas Porém, num bloco Que tá aqui embaixo Com isso O iOS, ele só atualizou Essa parte aqui Direto no iPhone Mas a parte aqui Que você tava com problema Ela continua com erros E daí não adiantou nada Então, quando você atualiza Pelo computador Potencialmente Quando você atualiza ele 100% Pode ser que isso se resolva Então, acho que é isso aí Que eu tinha pra falar Atualização pequena Pra quem tava com problema Vale a pena Pra quem não tava Pode pular Tranquilo Depois você atualiza Pra uma versão mais estável Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado Pra você que atualizou Deixa aqui nos comentários abaixo Se o seu iPhone ficou melhor Se piorou Qual problema você tá tendo E se você tava antes com problema Atualizou e melhorou Também me fala aqui O que que era o problema E como tá o seu iPhone agora Mais uma vez Espero ter ajudado Até a próxima Fui! Tchau!